Música Pacientes ou Serra Sikahan, Tambahan NB, prepara o hospital no Centro de Saúde, Singona. Deputada Bankada Fretilin, Lidia Norberta, o Ministério do Saúde, a atual controle da companhia Sikahan, que oferece a Sikahan para o paciente Sikahan e o hospital no Centro de Saúde de Sikahan. Também a deputada de nossa observação, e o Centro de Saúde de Veracruz, o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan e o Jalior, também que é o paciente Sikahan, que é o centro de saúde, Singona, na higiene. A companhia Sikahan tem o paciente Sikahan, que é a qualidade. O paciente Sikahan tem o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan. O paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan. O paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan. O paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan. O paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan. O paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan, que é o paciente Sikahan. O paciente Sikahan, que é 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 o paciente Sikahan. e temos que garantir o desequilíbrio, o desequilíbrio é o desequilíbrio, mas o desequilíbrio é o desequilíbrio para os pacientes. Antes, o vice-primeiro-ministro do ministro e coordenador do assunto social, Mariano Asanami Sabino, declara que se apoia o serviço do ministro da Saúde, como o setor refere ligado ao Emane Vida, não precisa ter atenção. Luciana Ambral, Lomingos Berre, Xiamen.